Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo Nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Balls Drunken Battle Dessa vez pessoal, pra finalizar as missões aqui do Fight Legend de Vegeta No evento lendário do Vegeta E que nós vamos arrematar duas missões uma vez só Então, fiz aí das 7 que foram adicionadas durante o aniversário Já fiz 5, né, Bond of Master and Disciple Enfim, não lembro de todas, mas estão os vídeos aqui no canal E agora falta o Battle of Fate e o Power Beyond Super 100 Então o Power Beyond Super 100 já tinha pensado, né, nessa galera Aí principalmente do sétimo aniversário, né, que teve X-Times Awakened e tudo Mas aí depois eu vi que o Battle of Fate também bate com esses cards Então vamos com toda essa galera aqui, Super Saiyan 4, GT Heroes e o caramba Aproveitar, né, esse time humilde, né, só que não Tendo aí todos com X-Times Awakened O líder, não é o caso, mas completamente insano E vamos que vamos, né, o do amigo aí 100% Absolutamente trabalhado E é isso, o negócio aqui é vir pra realmente amassar geral Então, aqui o primeiro Vegeta não vai ver nem a luz do dia Ah, já vieram os dois Super Saiyan 4, mas eu vou rotacionar ali o... O STR Tá, e vamos que vamos, eu vou tentar, vamos ver até se eu consigo bater meu tempo Aproveitar esse time aqui é absurdo Vamos ver se eu consigo bater meu tempo É... eu devia ter mostrado ali antes, mas é 8 e... 8 e 40, eu acho 8 e 41 Vamos dar tudo mais rápido aqui no... no evento do Vegeta Tá, talvez se tivesse com o máximo de kill ele tivesse levado já em um ataque só Então, primeira parte aqui do Vegeta já foi Vamos agora, para o Super Saiyan E beleza Vamos puxar aqui Não pode ser o... o Godita mesmo Vamos o Godita Ativar ali o Kamehameha Agora aqui é o do amigo Agora ele vai detonar 100% Beleza Aí adicionar a pena que não pegou o último de que que faltava para o seu ataque efetivo, né Mas o lance aqui é que basicamente vai levar o Vegeta em uma rotação só, né Cada forma dele em apenas uma rotação 4.600 aqui para o Godita Tá, não pegou com o ataque efetivo E o Vegeta vai finalizar Beleza Então, terceira etapa agora contra o Super Vegeta Vamos lá Aqui para você E... perfeito Vamos lá 7.800.000 O que é 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 o que Deixou ali na medida para o Goku levar com seus singelos 8800 de volume de ataque Eita, ainda pegou no crítico Beleza Agora o Vegeta STR, já temos ali a active skill Mas vamos gerar um stack até onde puder E agora sim, a rotação com seus melhores parceiros, as duas versões de Goku Super Saiyan 4 Então lá vai, com ataque efetivo Boa Agora sim vingou E vamos ver, toma Sobrou só uma barrinha de vida e novamente vai entregar aqui para o Goku arrematar Feito, também finalizando com o crítico na ignorância Agora aqui com uma 10 de tipo, é sacanagem né Também já com a transformação disponível, active skill ali do outro Mas, vamo que vamo Mas, vamo que vamo Ele não alinhou tantos orbs Mas, o Vegeta aqui acha que vai... Queria arrumar alguma coisa Não vai conseguir Mais de 8 milhões aí de volume de ataque Não vai conseguir Não vai conseguir Toma safado É uma pena ali que, como não veio muito aqui Não deu pra alinhar o adicional né Seria bacana aqui Mas, 10 milhões aí pro Goku Com todos os links ativos né Pegou no crítico Adicional também pra finalizar Então, o que o outro LR não conseguiu fazer, ele chamou pra si a responsabilidade, né? Ah, ainda sobrou uma raspinha. Então, fica aí pro Vegeta aproveitar também. Então, já era. Agora penúltima etapa já. Ixi, contra os dois STR... Coitado. Ainda com Active Skill ali do... Do Vegeta. Vamo puxar, obviamente, pra aproveitar essa vantagem de tipo, né? Que aí na próxima etapa não interessa, né? Não adianta. E o máximo de Ki aqui pra ele, se chegar o ataque até ele, né? 8.700 Vamo lá. Hora de detonar. Essa combinação é demais, né velho? Ataque efetivo com adicional garantido com ataque efetivo também. É destruidor. E tudo gerando stack de ataque e defesa, né? Muito louco, olha lá. Terceiro super ataque. Pronto. Agora o Goku vai finalizar, né? Ah, ele vai querer tirar onda aí de super ataque e sai fora. Vai causar o mínimo dano. O Goku também é com todos os links ativos, né? Eu acho. É, todos ativos. E não finalizou. Sobrar aí pro Vegeta novamente. As sobras aí que tão ficando. Talvez atrapalhem aí no tempo que eu falei. Aí esse cara finaliza na ignorância absurda, né? Tipo, 5 milhões pro cara que tava com uns 50 mil de vida. Tá, e agora a gente tem o Godita também aí na jogada, né? O Godita Tech, eu digo. Então vamos de Active Skill Aqui do Goku Tá, eu vou Na verdade eu vou puxar aqui a transformação Pegar aqui esses Orbs Perfeito E aqui também Já vai querer fazer gracinha aqui Seria da hora um counter, hein? Seria lindíssimo Mais um que vamos Eita, na beirinha dos 10 milhões Eita, nois Ei, safado Um ataque normal ele não esquiva, né, o pilantra Aqui sim, 10 milhões Detonando Já foi metade da vida dele O Wojitek ficou em segundo plano, né? Mas aqui vai ter, independente se ele pegar com ataque efetivo ou não Tá com vantagem Olha lá Mas não teve adicional E aqui A outra dupla Já vai tomar conta, né? Isso, com direito Active Skill Então, bora E já era 9.300.000 aí no crítico Então, passei o Speed Run Aqui do evento do Fight Legend Vegeta O famoso Speed Run E fechamos aqui, vamos ver o tempo se deu No que eu tinha falado Ainda batendo meu record E, ah, consegui mais por pouco 8.17 É o 8.41, como eu falei É, enfim Talvez com um pouquinho mais de sorte, né Com alguns Orbs alinhando melhor Não tendo aquelas sobras de Um trechinho de barra de vida Enfim, mas Fechado aqui E agora sim, finalmente, todas as missões concluídas Aqui do evento do Vegeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então as 7 Categorias aí Que eram necessárias, já finalizadas E terão outras Outras também, né? Que já foram anunciadas na época japonesa Não sei se chegou ou não Mas terão outras Então, futuramente no global Haverá mais missões também Mas, enquanto isso A gente vai coletar Essas daqui E nos dá 35 Dragonstones 5 por cada E 35 Tickets Também Então, depois Vou aproveitar pra gastar Porque das outras missões Eu não gastei ainda os Tickets Então Vai dar pra aproveitar e fazer bastante suma aí Em busca de alguns cards do Vegeta Inclusive alguns LR, né? Que estão ali mais de Vegeta O Super Saiyan 2 E por aí vai Então, bacana Essa etapa aqui Finalizada E vamos em busca dos outros eventos aí Que estão pendentes também Principalmente o do Goku GT O Fight Legend do Goku GT Que eu fiz o GT Bosses Comecei por esse Que é o mais Chatão, né? O mais embaçado Mas tem outras missões também Apesar do evento Já não ter tanta dificuldade, né? Mas de acordo com o time Pode ser que fique um pouquinho mais Trabalhoso Joia? Então Espero que tenham gostado Comente aí se você já fez Todas as missões, né? Do evento do Vegeta Já conseguiu arrematar tudo É bom, né? Porque Você consegue essas recompensas aí E esses tickets Que pode ser que pinte alguma coisa bacana Aí no sumo Mas Se gostarem Não se esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então então Vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho